Fala família, tudo bom? Seguinte, muita gente pensa que eu não gosto da dona Honda Muita gente acha que eu não gosto, porque eu critico muito a linha dos motores Eita, quase perdeu a linha, hein? Quase, foi ali pra... o carro jogou pra direita, quase que ele foi Então, tem gente que acha que eu não gosto da Honda pelo fato de eu criticar muito os motores 160 E por eu não indicar nenhuma moto de baixa cilindrada da Honda Eu realmente não indico nenhuma, tá? Em breve vocês vão assistir meu veredito da BROS 160 Claro que existem pontos positivos E eu já fiz um vídeo falando, inclusive, um inscrito meu fez pergunta Sobre qual a moto ele deveria comprar, se era uma Cross, se é uma BROS E na época eu me lembro bem que especificamente pra a situação desse inscrito Eu indiquei uma BROS, porque ela tinha, na época, era a única opção de uma moto É, meu irmão, você tem um carro grandão, você joga, né? Hoje eu tô de boa Vamos nessa Então, nessa ocasião eu indiquei a BROS, porque ela tinha freio a disco nas duas Então ela acabaria trazendo mais segurança pra esse inscrito que fez a pergunta Mas vamos lá Em breve vocês verão aí, se é que já não vou colocar o card aí, do veredito da BROS Mas eu realmente não indico nenhuma moto de baixa cilindrada da Honda Nenhuma, tá? Por diversos fatores O motor não é durável, seguro é caro Tá? Acabamento é inferior às outras Principalmente ao picolé de chuchu Eu acho o acabamento do picolé de chuchu melhor Sendo que o design das rondas são melhores São melhores, né? É melhor O design da Honda é muito melhor do que o do picolé de chuchu Mas eu prefiro o acabamento do picolé de chuchu Principalmente quando a gente fala de motor Acabamento da motorização Das peças São peças mais duráveis Então eu já tô falando aqui um monte de coisa da Honda Mas assim, galera Não tem nada a ver uma coisa com outra Eu não me apego à marca Eu me apego à moto Tá? Eu gosto de moto Eu não gosto de marca Eu não ligo pras marcas Eu não sou fanboy de marca Até porque uma coisa que eu aprendi Nesse trabalho de produtor de conteúdo Eu não vou chamar de youtuber Porque eu posso estar aqui no youtuber agora Daqui a alguns anos eu posso estar em outra plataforma Então essa profissão que eu abracei De produtor de conteúdo E com a minha experiência de muitos anos Com publicitário E no meio de TV, rádio, enfim Marketing Eu digo pra vocês As montadoras Os fabricantes Eles cagam Pro produtor de conteúdo Eles cagam Eles não se importam Tá? Claro, eles dão os mimos Pra alguns produtores Isso é muito legal Eles cedem motocicletas de teste Eles fazem eventos Pagam passagem Poxa, galera Hoje tá massa, viu? Eu acho que é porque é domingo Ai, ai E eu tô de boa aqui, ó Rodando as 60 por hora Então Eles pagam passagem Pagam hotel Levam pra hotel fazenda Pra você testar moto Deixa o moto pra você rodar Passar um tempo Dão os mimos, né? Lembrando que tem a questão Muitas dessas Muitas não Todos os fabricantes tem A questão aí Do compliance, né? E aí Pra quem não sabe O que é compliance Eu vou botar um vídeo aí Pra explicar o que é compliance Então eles não podem pagar Um valor muito alto De brinde De mimo, né? Não pode Se não Bate aí com as regras Vai de contra As regras de compliance Dessas empresas Então o que eles dão Pra jornalistas E produtores de conteúdo São essas viagens Eventos específicos Cocktail Drinkzinho, né? Uns bons drinks E só, galera E se lasquem Você acha que eu vou me apegar à marca? Eu acho que a única camisa Que eu vesti mesmo Foi a da Cajiva Porque eu Eu tenho uma relação de amor Com o meu Cajivão Mas de resto Posso até usar um Eu tenho um boné da Yamaha Fiz um vídeo com um boné da Yamaha Picolé de chuchu Posso usar Camisa da Honda Não me importa Agora vestir camisa Da forma literal De chegar e dizer assim Pô Pô, eu gosto dessa marca Vou vestir Eu sou um chuchu lover De carteirinha Eu sou um comedor de frango assado De asa de frango Não Não, cara Não, cara Igual a Caetano Veloso Você é burro Você é muito burro Não, cara Não, cara Esses caras não vão me dar nada Eu não vou esperar nada De ninguém Então eu faço aqui O meu conteúdo Eu não preciso de montadora nenhuma Se eu quero comprar uma moto Eu compro Eu compro Teste Depois vendo O rifo Se eu quiser fazer Qualquer Falar qualquer coisa Que eu quiser Eu falo Eu não dependo de ninguém Aí eu acho engraçado Porque tem gente que fala Ah, você é vendido da Yamaha Você é vendido da Honda Que ótimo Que as pessoas Têm esse desbalanço, né Não percebem Que realmente Eu não me apego A nenhuma marca Eu falo mal de todas E falo bem de todas E eu gosto de moto Tanto que essa aqui, ó É uma Honda Vamos lá Se eu gostasse Se eu não gostasse Não gostasse da Honda Vocês acham que eu ia abrir mão De algumas motos Que eu tinha Praticamente Pô Moto 2015 Pra rodar com uma moto 85 Todo dia Praticamente todo Eu rodo com essa moto Três vezes por semana Você acha que eu ia fazer isso? Eu ia abrir mão De uma moto injetada De uma moto 2015 Pra rodar com uma moto De 35 anos 34 anos? Você acha? Então é porque Eu confio Nessa aqui Eu confio Aqui Isso aqui é na época Que a Honda Era a Honda Se você Eu vou fazer o vídeo ainda Apresentando essa moto Lá de fora Os cromados São originais Não tem Uma peça descascando Zero Não tem Os cromados São todos originais É impressionante A qualidade De construção Dessa moto O plástico Aqui galera Não tem nada Até o cromo Do painel Não sei se dá pra ver No cantinho O cromo Do painel Original Esta moto Tem 34 anos Tudo que vocês estão Vendo aqui Eu não mexi em nada Não pintei em nada Nada Tudo original Aqui até Saiu as tintas Até tudo original Galera A única coisa Que não é original Dela aqui Que vocês estão olhando Agora É isso aqui A manopla E isso aqui De resto Ah Isso aqui também Não é original Porque quebrou Isso aqui Mas não pela falta De qualidade Eu acho que foi Falta de cuidado Mesmo Dos antigos donos Eu sou o terceiro dono Dessa moto Terceiro dono Imagina Então galera É Eu gosto da Honda Tanto que eu falo Tão bem Dos motores 500 Eu falo tão bem Dessas motos Eu inclusive Avaliei Em fazer a minha viagem A Patagônia Com a motoca Com uma CB500X Eu teria uma CB500X Não posso dizer nem Que eu não terei Posso ter ainda Porque eu sou apaixonado Por essa moto Eu indico pra vocês Toda a família 500 Rebel Que ainda não está Aqui no Brasil A CB500F A CB500R Que foi descontinuada Recentemente E a CB500X Principalmente Mas O meu grande Xodó Da Honda Hoje É a NC750X É o meu Xodó Eu amo Essa moto Eu sou Apaixonado Se você Se você me perguntar Qual a melhor moto Que tem hoje No lineup Da Honda CB Não NC750X E logo depois A família 500 Eu não vou dizer só a CB500X A família 500 Porque a CB500F É maravilhosa também Então galera Tira esse negócio Da cabeça De que eu não gosto da Honda Eu gosto da Honda Gosto mesmo Tenho as minhas críticas E elas vão existir sempre Assim como eu tenho crítica Para Kawasaki Tenho crítica Para o Picola de Chuchu Tenho crítica Para todas as outras marcas Porque é assim Que a gente faz Um conteúdo decente É não enganando vocês É não sendo vendido Então De uma coisa Vocês podem ter certeza Eu nunca vou falar De uma motocicleta Vou falar bem da moto Porque me pagaram Para vocês terem uma ideia Eu fui convidado Lá pela DAFRA Primeiro pela DAFRA Para testar A CITICOM E aí eles entraram em contato Com o concessionário Daqui de Salvador O caminho foi inverso A DAFRA Nacional Falou comigo E disse Olha vamos encaminhar Para o concessionário Em Salvador E eles vão ceder Uma CITICOM Para você testar Ver se você gosta Eu comprei a moto Galera A moto que eu testei Exatamente a moto Que eu testei Ano 2017 Eu comprei Vou fazer o review Tem ponto negativo Um monte Um monte Vocês acham Que eu não vou falar Claro que eu vou falar Vocês acham Que eu não já informei Isso para o concessionário Claro que eu já falei E ele está consciente E ele está de acordo Só que Eu não vou dizer Olha não cumpre Eu vou dizer Olha Tem esses pontos aqui Mas vale a pena Porque eu comprei Aqui ó Comprei uma Honda Eu abri mão De rodar com uma moto Praticamente zero Uma moto nova Para rodar com uma moto De 34 anos Todos os dias Quase todos os dias Foi uma opção minha Porque eu acredito Eu tenho confiança Nessa marca Também Principalmente nessa moto Aqui Agora tem moto Que eu não confio Da Honda Então Está aqui Eu fiz até questão De fazer esse vídeo Em cima de uma Honda E de uma clássica Para mostrar para vocês Que acreditam Que eu sou vendido Da Yamaha Ou de qualquer outra Da Kawasaki Tem gente que até pensava Que eu Sou funcionário Que eu sou funcionário Da Kawasaki Aí eu postei um vídeo No Instagram Então me sigam lá no Instagram Mostrando onde é que eu trabalho Vai lá no meu Instagram Acompanha lá Que vocês vão ver Meu dia a dia E aí eu postei Mostrando onde é que eu trabalho Um happy hour lá Galera tomando cerveja No final do expediente Eu não bebo, tá pessoal Mas eu estava lá na festa De confraternização da empresa Todo final do mês tem Uma festa dessa E lá eu disse onde é que eu trabalho Eu não trabalho em nenhuma montadora Meu ramo é outro Então é isso pessoal Está aqui, ó Gosto da Honda Tenho uma Honda Rodo numa Honda Praticamente todos os dias Uma Honda de 34 anos Eu não me apego A nenhuma marca Tá A nenhuma mesmo Eu estou cagando Para as marcas Eu estou cagando Para você Montadora Para você fabricante Eu cago Para você Honda Eu cago Para você Yamaha Eu cago Para você Kawasaki Cago Vocês não me dão nada Nem Suzuki Também nada E mesmo se me der Com certeza Eu vou pagar alguma coisa Então não está me dando nada Então eu faço meu conteúdo Podem ter certeza Que esse conteúdo aqui É verdadeiro Um beijo E até amanhã Adoro vocês Não esquece de se inscrever E fazer todo o procedimento aí Beijo, tchau